E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal SamuKFZ Hoje aqui, mais um vídeo aqui na oficina, agora vai na troca aqui do aneltecedor prazer, da Fezoca Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos Se é novo, se inscrever no canal, tamo junto, vamos que vamos pra mais um vídeo aqui do canal SamuKFZ Sempre tá agradecendo a ajuda dos amigos aqui da oficina do Márcio Esse cara é tudo focado aí, cabalador mesmo, bota fé Esse aqui que é o danado, ó, vendo aí? A suspensão aqui já era, a gente vai botar outra já já, que ela vai descer o amigo aí, ficar esforçado demais, então parabéns Calafado, então o Márcio subiu pelo menos em seis anos, né? Seis meses de garantias E aí Agora eu vou dar um garantido de 3 anos, hein? Que tal? 3 anos de fabricante aí, bom demais. 3 anos. Rapaz, eu vou agora comprar a moto só nesse lugar aí, viu? Se eu estou podendo trabalhar aqui. 3 anos. De esse jeito a empresa vai se quebrar, né? 3 anos é só da amortecedor. 3 anos é só amortecedor, a empresa vai se quebrar, né? Não dá nada. Porque 6 meses estão demorando para comprar de novo. 4 anos. 6 anos. Estou dando para abrir que as peças vão para a roça. E os mecânicos vão primeiro aí. Vai se amortecer agora. Rapaz, se novo no amortecer, você pode deixar de mão. Olha, moto concluída. Renovada aí a suspensão, está ali no cafezinho ali do bom. Trocada a suspensão, colocada a Cofap. A suspensão da Cofap aqui. Garantia de 6 meses. Bora rodar agora para ver se vai aguentar aí a garantia de 6 meses. Beleza? Domingo agora a gente vai dar um BV aí. O Márcio também vai. O Márcio está ali. Diz que também vai no BV aí do Anjico Motogru. Partiu o caso. Agora eu vou levar esse outro aqui para deixar guardadinho. Um. Na hora. Vamos que vai. E é isso aí. A moto está boa agora. Eu vim da oficina do Márcio para cá. Já vai casar. A moto está bastante boa agora. A suspensão dela está show de bola. A suspensão é da Cofap. Recomendada. 6 meses de garantia. Quero agradecer aos amigos aí da oficina Márcio Motos. Márcio. Todos os amigos lá da oficina do Márcio Motos. Sempre nos ajudam lá quando a gente precisa. Estão lá à disposição para nos ajudar a resolver alguns B.O.s que a moto vem apresentar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou deixa aquele like postido no vídeo. E compartilhar com seus amigos que é muito bom para estar ajudando o nosso canal. Valeu galera. Até a próxima. Fui, fui.